Olá pessoal, queridos admiradores do Sidney Magal. Sou eu mesmo que estou falando, não é nenhum cover, nenhum clone, sou eu que sou um ser humano, como todos vocês. E é por isso que eu estou dando uma satisfação do que me aconteceu, que foi na hora uma subida, uma alta muito grande de pressão e imediatamente quando fui atendido foi detectado um pequeno acidente vascular que poderia ter se tornado uma coisa muito grave caso eu não tivesse sido atendido imediatamente. Fui para um hospital em São José dos Campos mesmo, onde fui muito bem atendido e a meus pedidos fui transferido aqui para o Agacor, que é sem dúvida onde estou sendo maravilhosamente bem atendido também e já estou sentando, levantando e acredito que as pernas tremendo vocês só vão ver agora nas músicas que eu danço. E olha lá, portanto fiquem tranquilos, um grande beijo, muito obrigado pelo amor de todos vocês e um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira que são aqueles que disseram que eu até já morri. Olha aí, hein? Não morri não porque morto não fala. Quem diria que eu ia dizer essa frase? Um dia, quem sabe depois de morto, eu até volto para continuar falando porque eu gosto de falar e eu gosto de cantar. Então um beijo muito grande no coração de todos e breve, assim que eles permitirem, estarei de volta. Tudo de bom.